E aí galerinha massa, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou maravilhosamente bem, graças a Deus. Galera, hoje é um dia muito feliz para mim, eu confesso. O nosso clube de membro foi ativado e com ele você terá bastante benefícios. Galera, eu confesso que não era o que eu queria, mas para a gente estar postando conteúdos aqui que não pode ser compartilhado ou postado aqui na plataforma do YouTube, só podemos postar lá, galera, no clube de membros. E eu já peço a compreensão de todos vocês. Eu quero agradecer aqui a Deus em primeiro lugar e agradecer a todos vocês pelo carinho por mim. Eu fiquei um tempinho aí ausente sem postar conteúdos, mas graças a Deus tudo já foi restabelecido. Galera, não foi a minha culpa por ter ficado aí dias sem postar conteúdos para vocês, é porque tem coisas, galera, que a gente não pode estar comentando aqui, beleza? Lá no clube de membros, se porventura algum de vocês que está vendo este vídeo fazer a sua assinatura, lá a gente pode estar compartilhando mais coisas restritas, beleza? Galera, basicamente nós só criamos dois planos para o clube de membros e com ele eu tenho certeza que vocês terão bastante benefícios. Isso aqui não é nada forçado, primeiro cuide de vocês, cuide da família de vocês e depois se vocês quiserem nos apoiar, eu agradeço muito. O nosso primeiro plano é chamado Plano Barril e com ele vocês terão os seguintes benefícios. Selos de fidelidades, emojis personalizados, prioridade de respostas nos comentários e ainda mais, galera, o seu nome será citado em todos os vídeos que a gente posta na plataforma do YouTube, beleza? O segundo plano, chamado de Plano Barril Dobrado, é galera, Barril Dobrado. Vocês terão os benefícios do primeiro plano, Barril, e ainda mais, vocês terão também os benefícios de uma live por mês para a gente estar interagindo junto e vídeos exclusivos para vocês do Plano Barril Dobrado. Galera, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que ele está me dando, eu peço a compreensão de vocês, não era de fato o que eu queria, desde já, eu agradeço a compreensão de todos vocês. Se vocês puderem, galera, nos dê esse apoio no clube de membros aí, assinando o primeiro plano, que é Plano Barril, R$4,99. O segundo plano, Barril Dobrado, R$7,99. Galera, é muito baratinho, mas primeiramente, cuide de você, cuide da sua família e depois, se sobrar, vem aqui para o pai, que a gente aceita e Deus vai estar, assim, recompensando vocês mais e mais. Galera, eu estou felizão, eu confesso, mano, vocês não sabem o que eu passei, vocês não sabem o que eu passei quando eu tomei esses negócios de strike aí, mano, Mas, é o seguinte, me desanimei muito, mas aqui eu estou, felizão, eu conto com o apoio de vocês, aqui no clube de membros do nosso canal, Clãfeng Animes. Maninhos e maninhos, por gentileza, todos vocês que assistirem este vídeo e não é inscrito do nosso canal, por gentileza, No botão vermelho aqui embaixo, se inscrevam, com o sininho ativado, porque isso é importante para todas as vezes que a gente postar os conteúdos aqui, vocês ficarem por dentro de tudo. O meu nome é Tchau e o meu apelido é Furi. Valeu, galera!